Vamos pegar isso aqui, a gente vai colocar aqui isso, pega, vai colocando aqui tudo, ó 4, 5, 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 5 Isso daqui é uma das piores armas do mundo, ó Plá! Você viu? Olha só, e ainda faço isso aqui, ó Cala aí! Alivintura! Olá! Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, mais uma vez estamos aqui ao quê? Olha só, o nome desse jogo, esqueci qual que é o nome mesmo Sport Mode! Na verdade, vocês já conhecem esse jogo aqui no canal Há muito, muito tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Boneworks de Graça Aquele vídeo era sobre a primeira versão desse jogo Que se chamava Physics Playground, falei tudo errado E aí o jogo, basicamente, teve uma segunda versão, um 2, chamado Sport Mode Que lançou na Steam E olha só, ele tá super bem atualizado E é isso aqui que vocês têm diante dos olhos de vocês Esse daqui, o Boneworks Mais, mais, não sei Que tipo de Boneworks é isso? Pra vocês entenderem, porque esse jogo, ele simula bastante as coisas do Boneworks em si As físicas O jeito que você trata com os bichos Só que esse jogo aqui tem um bagulho diferente, tá ligado? Ó, vamos começar aqui por spawnar aqui uns carinha Beleza, olha só, eu arrumei o lugar inteiro Enquanto vocês não estavam vendo Vocês viram a rapidez que eu faço? Eu sou o The Fresh, nem teve edição de vídeo, na verdade Eu só arrumei aqui, ó Perante seus olhos, vocês nem perceberam Estamos aqui agora com tudo muito bem montado Esses daqui são os nossos, é... Como é que eu posso dizer? Os Klebins falsos Klebim, presta atenção aqui, ó Esse daqui é burro mesmo Esse daqui eu botei ele pra ser burro, na verdade Porque senão eles iam ficar me perseguindo por aí Não iam fazer mais nada interessante Então a gente colocou só esses aqui assim Que não consegue fazer nada Não é mesmo, meu querido? Aqui a gente pode... A gente pode socar ele à vontade Tá ligado? Ele morre também Ele morre... Ih, rapaz Ele dropou um negócio aqui de vida Será que... Ih... Ih... Eita porra, não quer a perda do... É... É... Não era isso que eu queria fazer Definitivamente não era isso Meu querido Vamos fazer experimentos em você Experimentos que você... Nya É... Isso aqui Funciona, olha só Ué, mas isso aqui não era pra dar vida? Por que que ele morreu? Por que que ele... Por que que ele definitivamente morreu ao eu fazer isso aqui com ele? Eu acho que... Tá... Não entendi, na verdade Furo olho Frá 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 Que olho, né? Não tem nem olho esses caras aqui, na verdade Tá, a gente tem aqui algumas coisas pra testar Vamos jogar isso aqui fora Aproveitar que eu botei essa caixa vazia aqui Vai ser o nosso lixo Vem aqui Ai, meu Deus do céu É... Funcionou Tá ligado? Ué, tá Fua que o negócio sumiu Tá, vamos botar essa caixa aqui então Porque essa caixa também vai pro lixo E o nosso lixo vai ser o nosso carrinho de compra Vamos fazer o seguinte Eu quero testar algumas coisas aqui, tá ligado? Garrafa Será que a garrafa quebra? Vamos testar pra ver se a garrafa quebra agora Ela quebra e fica sharp Tá ligado? Ela fica um negócio tipo aqui, ó Flá Tá ligado? Pra poder atacar os bagulhos que é pra ser atacado Tipo esse cara aqui, ó Tá aqui Zanzando aqui, ó Tá aqui zanzando Um momento Isso Tá ligado? Ó, jogou óleo por tudo Jogou esse óleo Tem como eu... Peraí Peraí que ele dropou o negócio Tem como eu te reviver aqui Flau Flau É... Flau É... Isso aqui funciona tipo comigo Flau Pega essa merda aqui pra você Não esquece sempre já Desde já Lembrando, tá ligado? Vai aí embaixo, mano Deixa like no vídeo Que é pra poder me ajudar, tá ligado? Eu tô sempre trazendo aí, ó Conteúdo diferente, tá ligado? Tanto uns joguinhos diferentes Pra vocês poderem se divertir Quanto uns RP RP bacana de vez em quando Então vem comigo, mano Deixa like no vídeo aí Vamos, me ajuda Me ajuda Você tá entendendo Seu robô de porcaria Olha só Dá ali na cabeça dele Aqui assim, ó Plá Rapaz do céu Eu não tô mais afim De ficar testando Esses negócios Caralho Mas o que foi Que eu fiz aqui? Meu Deus do céu Isso daqui Por acaso Ele liga de alguma forma? Tipo, ele dá choque? Eu não sei Tipo, tem como ligar ele? Galera Como é que liga esse negócio? Ou eu só tenho que Tipo assim Encostar nele funciona Pra... Tem momento que ele tá Ó, quando eu mexo assim Ele... Será que só tem que bater? Ué, não tô entendendo Não é só bater, tá ligado? Tipo... Caralho, menor Arranquei a cabeça do cara Batendo Sem querer Foi sem querer, menor Caralho Doido Que porra é essa? Ó Ó a cabeça do bicho Aqui no chão Morreu feião Olha só Será que tem como a gente Botar de volta? Caralho, arranquei uma perna Sem querer Não, calma A gente tenta montar de volta Assim, a gente vai tentar Colocar isso aqui Ai, ai meu Deus É Aqui, isso Encaixa assim, ó Meu Deus do céu Não é bem assim Ó, vamos fazer o seguinte 10 mais 19 Não são 20 Vamos pegar isso aqui A gente vai colocar aqui Isso Pega Vai colocando aqui É tudo 4, 5 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 É, só dá pra botar 5 mesmo Então Ué, já tá engatilhada? Já essa porra Ai Será que já tá engatilhada? Acho que tá, né? Era pra... Ah, não tava Não tava Bom, vamos andar com uma katana também Como é que faz pra eu pegar? Caralho, menor Peguei arma What the fuck is this? Bom, quer saber? Eu vou só com a 12 Ela parece ser mais interessante Ok Vamos botar isso daqui aqui Porque Ah, eu acho que eu tenho Enfim te amo, na verdade Ah Tá, será que eu vou nessa? Quem mandou carregar? Quem mandou carregar? Você tá louco? Você tá... Caralho, ele carrega mesmo Olha, olha Olha, olha Vem com o pai Carregando Uh, uh, uh Uh, uh Parece que eu tô batendo uma carma, né? Deixa eu ver qual pistola Que parece ser mais interessante É... Dentre as duas Essa daqui é a mais bonita Que ela tem detalhe, né? Eu gosto dessa daqui Caralho, esse jogo é tão cheio de coisas Que ela tem balloon Tem os thrusters Que eu gosto de utilizar também Caralho, tem tudo, menor Tem tudo Tem roda Caralho, tem roda, menor Eu posso transformar os bagulhos no carro Se liga Vamos botar uma roda Peraí, deixa eu botar uma roda aqui nisso aqui Caralho, bagulho Tem uma roda Peraí, aqui Ih, olha só Como é que faz pra remover? Caralho, menor Olha o que que eu fiz Caralho Nossa, eu buguei muito o negócio Aqui, ó Pronto Virei a mesa Vira ela Calma, não quero pegar a garrafa Vai embora a garrafa Deixa eu tentar virar essa mesa Como é que faz pra virar a mesa agora? Eu virei a mesa inteira, meu Deus do céu Deixa eu tentar desvirar ela do mesmo jeito Será que vai funcionar? Vai funcionar Não Não funcionou Peraí, vamos tentar de novo Ih, não tá indo, galera Peraí que a gente vai conseguir A gente vai Plá Fica normal Ele não vai ficar normal Por causa que tem as rodas Aliventura, burro Bom, vamos fazer o seguinte Que que é isso aqui? Eita, porra Poder do Homem-Aranha Vem comigo Ai Que poder do Homem-Aranha, porra É uma arma de grappling rock Aqui, ó Atirando os bagulhos aqui Peraí Ih, deixa eu pegar uma arma de verdade Cadê a minha pistola que eu grudei? Cadê a minha pistola? Aqui, ó Essa aqui é a pistola suprema Essa aqui é a pistola legal Mas eu acho que eu devia ter colocado um negócio em cima dela Pra ficar mais bacana Num lado assim não ficou tão interessante Pronto Colocamos certinho Eu acho que tá certinho Espero que esteja Agora a gente pega o Weld Aqui, ó Vamos grudar ela bonitinha Pronto Olha só que coisa bonita Meu Deus do céu, meu amigo Aí, ó Prontinho A gente só carrega a arma Maravilhoso Tá engatilhada E a gente tá com uma arma mortal Uau Sensacional Vamos testar ela aqui, ó Plá 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 Nossa, minha mira é uma desgraça, aparentemente Plá 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 Ó o cara lá no vidro Tenta acertar o cara pelo vidro Eu acho que não dá pra atirar no vidro Mas dá pra atirar no vidro ali, ó Aí, ó Ó, se vocês gostaram desse jogo E tem alguma ideia De o que vocês querem que eu faça nesse jogo Vocês me dizem aí Porque esse daqui é um boneworks mais interessante Porque ele tem desmembramento E não tem nada de horrível, tá ligado? Não tem nada agora que ia acontecer Pera aí Um momento O Clebim burro O Clebim já é burro, na verdade Né? Esse daqui eu acho que só é o Clebim na essência natural dele Não é verdade? Não é verdade, seu bicho burro? Não é verdade? Você não concorda comigo? Olha aqui o que encontrou isso aqui Olha aqui o que encontrou isso aqui Você tá vendo? Você tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma das piores armas do mundo Plá Você viu? Olha só E ainda faço isso aqui, ó Caralho Ó os pedaços do corpo tudo espalhado Que isso? Que que é isso, Clebim? Você tá meio errado, hein? Suam Vamos pulando Vamos pulando Olha só Esse cara aqui Tá aqui bem tranquilo Como se não tivesse nada acontecendo E aí, irmão? Vamos testar um negócio? Vamos testar um negócio aqui contigo? Pera aí que eu peguei o negócio ao contrário É assim, ó Isso É desse jeitinho aqui mesmo que a gente quer testar Olha só Fica parado A gente vai mirar aqui, ó Isso Agora a gente pega movimento Movimento E vai Rapaz, o negócio só foi mesmo Só foi mesmo É a minha chance É a minha chance De finalmente Ajudar um Clebim Eu vou montar ele Vem comigo Eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Eu vou montar a cabeça Ai, aqui Abre o menu Pronto Tá montado Olha só que coisa linda E... Ai, caralho Eu botei no lugar errado Ah, eu entendi o que que eu fiz Eu entendi o que que eu fiz Olha, você tem algum problema com ter pernas no lugar do braço? Eu acho que não Eu acho que você vai conseguir se virar tranquilo dessa forma, tá ligado? Ah, é Eu quebrei mais Quebrei mais Já foi Preparado para cometer um assassinato? Ó Ó o menino vindo Ó o menino vindo Caralho Já perdeu um braço Não, mas tá muito fácil isso Mas pera aí Você perdeu um braço Mas você tá vivo Você perdeu um braço Mas tá vivão Tá tranquilão, né? Tá tranquilão Quer saber? Eu tô cansado disso Eu tô cansado Vamos espanar uns caras que não me ignoram Ai, caralho Não me dá Pera aí Eu tinha botado ele pra me ignorar Por isso que ele tá me ignorando Ó os caras andando Pera aí, meu Vem aqui Agora a gente só mira nele, ó Vem 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 mais rápido Vem mais rápido Vem Olha, ó Veio Veio mais rápido Pera aí Deixa eu guardar isso daqui A gente vai pegar a minha pistola Isso Pega a minha pistola Sai daqui, senhor Sai daqui Me dá um tempo Me dá um tempo Me dá um tempo Onde é que isso aqui tá indo? Eu não sei Senhor Foi assim tão simples? That's so simple Vem aqui Vem aqui então Se tu é o cara Vem aqui então Se tu é o cara Vem aqui Tu já tá sem um braço, meu Tu já tá Tu já tá sem um braço, meu Você tá louco Me dá aqui isso aqui Me dá aqui isso aqui Plau Olha ali Aquele ali ali em cima Achando que eu não tô vendo ele Aquele ali vai ser o último Que eu vou tomar Ele, ó Ó Ó Será que eu chamei a atenção dele finalmente? Ele não tá mais ali em cima Aparentemente Ele tá vindo Ih, rapaz Ele tá vindo Pera aí Deixa eu testar outra coisa, vai Eu tenho a minha katana Que eu já testei Eu tenho a minha doza A minha doza eu não testei ainda, né? É Um momento É É Peraí aqui Ela tava Entendi Entendi Funciona também Bom, eu vim parar aqui nesse lugar aqui em cima Só pra testar uma última coisa Deixa eu pegar aqui de próprio Eu quero pegar Não, acho que é Millie É Millie É Krobar aqui, ó Isso Vamos pegar esse Krobar E agora a gente vai deslizar nesse negócio aqui Porque eu quero, tá ligado? Eu acho que vai ser divertido Peraí Isso Vai pra baixo, meu querido Isso Vamos descer e vamos detonar ele Vai Vamos detonar ele agora Vai ser Vai ser de 12 ainda Ih É Um momento Um momento Que não Pronto Aí, ó Acabou-se Acabou-se É o fim É o fim Obrigado.